LITTLE ANGEL PORTUQUÊS Irmão, tubarão Irmão, tubarão Mamãe, tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vamos caçar Olhe para mim Vamos caçar Vamos lá Vamos lá Tubarões Família tubarão Família tubarão Família tubarão É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Irmã tubarão Irmão Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Somos Tubarões Somos Tubarões Vamos brincar Corre, corre Corre, corre Tubarões com fome Tubarões contentes Tubarões contentes E a gente dança, du-du-du-du A gente dança, du-du-du-du A gente dança, du-du-du-du A gente dança Esse é o fim do du-du-du-du Esse é o fim, du-du-du-du Esse é o fim, du-du-du-du Esse é o fim O que é isso? Uau! Que legal! Bem-vindos aos jogos do bebê tubarão Ao ataque, tchururururu Lá vou eu, tchururururu Ao ataque, tchururururu Lá vou eu Eu te pego, tchururururu Não, não pegue, é tchururururu Eu te pego, tchururururu Eu te pego Você é o tubarão Opa! Fique em cima, tchururururu Não, não caia, tchururururu Não, não caia, tchururururu Não caia, não Vou ganhar, tchururururu Vou ganhar, tchururururu Te peguei, tchururururu Te peguei Arrasaram Opa! Aê! Acha o tubarão Tchururururu Tubarão Tchururururu Mergulhando Tchururururu Mergulhando Pegue o tubarão Tchururururu Tubarão Tchururururu É muito fundo Tchururururu É muito fundo Pegue o tubarão Tchururururu Tubarão Tchururururu Pegue todos Tchururururu Pegue todos É isso aí! Vamos nadar Tchururururu Só nadando Tchururururu Só nadando Tchururururu Vamos nadar Sobe, desce Tchururururu Sobe, desce Tchururururu Vai nadando Tchururururu Vai nadando Eu te ajudo Tchururururu Mergulhando Tchururururu Mergulhando Tchururururu Mergulhando Conseguimos! Maravilhas, crianças! Pegue a bola, tchururururu Vão pulando, tchururururu Vão pulando, tchururururu Pegue a bola Lá vou eu, tchururururu Lá vou eu, tchururururu Vou ganhar, tchururururu E vou ganhar Quero ajuda, tchururururu Eu te ajudo, tchururururu Eu te ajudo, tchururururu Pegue a bola Nós ganhamos, nós ganhamos! É! Piui, piui, quem quer construir um trenzinho? Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Quadrados lá Quadrados lá Vejo quadrados em todo lugar Bom trabalho, pessoal! Encontramos os quadrados! Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Triângulos aqui Triângulos aqui Triângulos ali 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 Círculos já Vejo círculos em todo lugar Vocês encontraram os círculos! Arrasaram! É! Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Retângulos aqui Retângulos ali São retângulos Sim, sim, sim Muito bem! Retângulos! Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Estrelas cá Estrelas lá Vejo estrelas Em todo lugar Que incrível! Vocês acharam as estrelas! Uhul! 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 Ah, o meu elefantinho Está todo mundo pronto? Sim! Uhul! Uhul! Um elefante Se balançava Em uma teia de aranha Quando viu Que não caía Foi chamar outro elefante Ainda não é sua vez, Joãozinho! Dois elefantes se balançavam em uma teia de aranha Quando viram que não caíam, foram chamar outro elefante Não é sua vez, Joãozinho! Três elefantes se balançavam em uma teia de aranha Quando viram que não caíam, foram chamar outro elefante Quatro elefantes se balançavam em uma teia de aranha Quando viram que não caíam, foram chamar outro elefante Uau! Cinco elefantes se balançavam em uma teia de aranha Quando viram que não caíam, foram chamar outro elefante Você já vai entrar! Seis elefantes se balançavam em uma teia de aranha Quando viram que não caíam, foram chamar outro elefante É daqui a pouco, Joãozinho! Sete elefantes se balançavam em uma teia de aranha Quando viram que não caíam, foram chamar outro elefante Isso! Isso! Bravo! Muito bem! Oito elefantes se balançavam em uma teia de aranha Quando viram que não caíam, foram chamar outro elefante Agora é com você! É sua vez, Joãozinho! Oito elefantes se balançavam em uma teia de aranha Todos começaram a dançar Viva! Bravo! Bravo! Viva! Que elefante bonitinho! Sua bem, Joãozinho! Eles vão se divertir! Cheguei! Oh! Ei! Ei! Mamãe e o papai já vão voltar Aproveitem para brincar com a baba Já vamos voltar Oh! Não! Fico com medo quando vocês saem Não fique com medo, nós podemos brincar com a baba A! A! Mamãe, onde vai? Papai também foi Mamãe? Papai? Embora? Mamãe e papai não estão aqui E agora eu não quero brincar Oh! Amiguinho! Não se preocupe, eles vão voltar Nós podemos nos divertir Olha só! Quanta coisa pra fazer! Mamãe e papai Onde eles foram, mamãe, papai Volquem Será que eles vão demorar? Vão ficar com a barba Olha! Com Jack e Jill vamos brincar Dinossauros vamos ser ferozes Sabem, Rigi? Um experimento vou fazer Esse vulcão vai explodir Vocês gostaram? Mamãe, papai, onde eles foram? Mamãe, papai, Volquem Será que eles vão demorar? Ainda bem que eu posso brincar Perem aqui Onde você tá indo? A mamãe já vai voltar Mas enquanto ela não chegar Aje, venha Do que vamos brincar? São piratas de roupa engraçada Preparem suas fantasias E vamos embarcar E vamos embarcar O que vamos encontrar? Mamãe Mamãe, te amamos Papai, que saudade Mas a gente se divertiu Nossa baba cuidou da gente Nos divertimos demais Mamãe, que saudade Mamãe, te amamos Mamãe, te amamos E o papai também Agora eles também são piratas Oh, olha! A mamãe tem um gancho Agora vamos procurar Com o mapa, o tesouro Com o mapa, o tesouro Encontrar Aje, aos! Piratas do tesouro! É! Mamãe, te amamos Papai, que saudade Mas a gente se divertiu Nossa baba cuidou da gente Nos divertimos demais Ai, não! Ai, Joãozinho Você tá com soluço Não se preocupe, filho Todo mundo tem soluço de vez em quando Está com soluço, Joãozinho Mas vai ficar tudo bem Sinta com soluço Sinta com soluço Sinta com soluço Vou te ajudar, neném Ah, que tal beber um copo d'água, filhinho? Já passou o soluço, Joãozinho? Ai, não! A água não funcionou Você tá com soluço, Joãozinho? Parece que sim Tá com soluço, Joãozinho? Mas vai ficar tudo bem Sinta com soluço Sinta com soluço Sinta com soluço Vou te ajudar, neném Eu sei a melhor maneira de fazer o soluço passar Encha as bochechas de ar e prenda a respiração assim Passou o soluço, filhote? Ah, você está com soluço, Joãozinho Nós vamos te ajudar Está com soluço, Joãozinho Mas vai ficar tudo bem Sinta com soluço Sinta com soluço Sinta com soluço Vou te ajudar, neném Se você quer parar de soluçar, Joãozinho Você precisa levar um susto Isso vai funcionar Já passou o soluço, Joãozinho? Está com soluço, Joãozinho? Mas vai ficar tudo bem Sinta com soluço Não te ouvi soluçar, Joãozinho Nem eu Vamos tentar de novo Sinta com soluço O soluço sumiu Eba! Está feliz, Joãozinho O soluço sumiu Chega de soluço Chega de soluço Chega de soluço Pode ir brincar Olha só, o soluço passou, Joãozinho Sim! Viva! Joginho Joginho Chega de soluço Mas ele nem chorou Mas que corajoso Mas que corajoso Mas que corajoso Tchau, tchau Lá vai soluço Ai, querido Ai, não! Lá vem o soluço de novo Está pronto, piloto? Vamos pular, pular O dia todo E pular na caminha É tão gostoso Eu gosto de pular Pular bem alto Se pular Na sua cama Pode cair Bater a cabecinha Lá vem chorinho Nada de dodói Chega de saltos Astronautas Um dodói pode rolar Então nada de saltar A super garota chegou Ha, ha, ha! Olha, é um monstro Vamos pegar Vamos! Vamos pular, pular O dia todo E pular no sofá É tão gostoso Eu gosto de pular Pular bem alto Se pular No sofá Pode cair E se machucar Não é legal Fazer dodói Chega de saltos Super heróis Um dodói pode rolar Então nada de saltar Todo mundo pronto? Ha! Vamos pular, pular O dia todo E pular nas cadeiras É tão gostoso Eu gosto de pular Pular bem alto Se pular Nas cadeiras Pode cair E se machucar Não façam isso Não é legal Chega de saltos Minhas altes Um dodói pode rolar Um dodói pode rolar Então nada de saltar Uhul, piratas Eu estou vendo o tesouro Vamos lá Vamos lá Pular, pular, pular Pular o dia todo Brincar no céu Nada não pode, não Pensem só Que confusão Chega de saltos Tripulação Um dodói pode rolar Então nada de saltar Hum, tive uma ideia Ah, ah, uau Que demais! Pronto, pessoal, podem pular Vamos pular, pular O dia todo E aqui no Pula Pula É tão gostoso Eu gosto de pular Pular bem alto Assim é melhor De verdade No Pula Pula Sai bem à vontade Podem pular Bem alto assim Porque é seguro Pra vocês e pra mim A gente também gosta Podem pular bem alto O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Assistindo TV Ah, não, não, não Vamos levantar Sobreguiça Vamos mexer 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 Exercitar Cheios da alegria Mexer 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 É bom pra saúde Mão no pé Vem tão alongar Pra cima, pra baixo Vamos lá Vamos lá Mexer 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 É bom pra saúde Vamos marchar Bem desse jeitinho Um, dois, três Vamos lá O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Nada demais Não, não, não Vamos levantar Sobreguiça Vamos mexer 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 Exercitar Cheios da alegria Mexer 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 É bom pra saúde Olhe chinelo Pra cima e pra baixo Não parei não Uau, uau, uau O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Estamos jogando Ah, não, não, não Vamos levantar Show Preguiça Vamos mexer 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 Ficar forte É bem legal Mexer 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 É bom pra saúde Vamos correr No mesmo lugar Corra, corra Corra sem parar O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Relaxando Ah, não, não Vamos levantar Show Preguiça Vamos mexer 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 Vamos juntos treinar em grupo Mexer 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 É bom pra saúde Um fio alto Como um coelhinho Pra cima Pra baixo Um, dois, três Exercício É ótimo pra mim Eu sou forte Sim, sim, sim Vida! 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 Bom, crianças Estamos chegando Se comportem com a vovó e o vovô Olha lá É a fazenda da vovó Ah, já chegaram Venham aqui dar um abraço no vovô Vovô! Vovô! Ai! Oi, Joãozinho Tudo bem, meu amor? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, mamãe! Tchau, papai! Tchau! Quem se escondeu na palha Escondeu, escondeu Quem se escondeu na palha Vamos descobrir Eu achou um carneirinho 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 Eu achou um carneirinho Um lindo abitinho Ah, olha Ele é tão fofo Ele não é nosso Eu nunca o vi antes Ele pode estar perdido Ah, ele é só um bebezinho Deve estar sentindo falta da mamãe Vamos procurá-la Vocês vão para a esquerda E nós para a direita Vamos procurar a esquerda A esquerda A esquerda Vamos procurar a esquerda Mamãe do carneirinho Procuramos a direita A direita A direita Procuramos a direita Mamãe do carneirinho Não achamos a casa Nem a mamãe dele Ei, eu tenho uma ideia Vamos fazer cartazes e espalhar É uma ótima ideia, Jack Isso E por enquanto ele pode ficar aqui Podem dar o nome pra ele se quiserem O nome dele é fofo Fique parado, carneirinho Carneirinho, carneirinho Fique parado, carneirinho Quero tirar uma foto Vou desenhar um carneirinho Carneirinho, carneirinho Já desenhei um carneirinho E ficou bonitinho Os cartazes estão prontos Ótimo Então vamos lá Venham Vamos pra cidade Vamos andar de trator De trator, de trator Vamos andar de trator E ajudar o carneirinho Colocamos os cartazes Uns aqui, outros lá Colocamos os cartazes Assim mesmo, vamos lá Ah, o fofo está um pouco sujo Acho que precisa de um banho É bem fácil Vou te mostrar É só emburrar a lafanta Para baixo e a água sai Quer tomar um banho também, Joãozinho? Dando banho no carneirinho Bem branquinho, bem branquinho No banho entra o Joãozinho Que banho divertido Carneirinho, você me molhou Me molhou, me molhou Carneirinho, você me molhou Quando se sacudiu Já é hora de acordar E ir brincar, ir brincar Vamos ver os animais Será um dia lindo Carneirinho, se comporte Se comporte, se comporte Em todo lugar que eu for Você vai vir também Olhem! É a mamãe dele! Ei! Olá! Eu vi o seu cartaz E soube na hora que era ele Por causa desse lindo desenho Tem razão, seu pastor Dolceira Rapunzel Se eu fosse uma princesa O que eu faria? É assim que eu faço a dança Faço a dança Faço a dança É assim que eu faço a dança Todo dia É assim que eu faço a dança Faço a dança Faço a dança Faço a dança É assim que eu faço a dança Todo dia Agora eu vou ser a cinderela É assim que eu vou ao baile Vou ao baile Vou ao baile É assim que eu vou ao baile O baile no castelo É assim que eu vou ao baile Vou ao baile Vou ao baile É assim que eu vou ao baile O baile no castelo Agora é a vez da aurora É assim que eu adormeço 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 É assim que eu adormeço Esperando o príncipe É assim que eu adormeço 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 É assim que eu adormeço Esperando o príncipe Agora vou ser a Elsa É assim que eu congelo Eu congelo Eu congelo É assim que eu congelo Com minha mágica É assim que eu congelo Eu congelo Eu congelo É assim que eu congelo Com minha mágica Agora vou ser a Ariel É assim que eu canto e sonho Canto e sonho Canto e sonho É assim que eu canto e sonho Em conhecer meu príncipe É assim que eu canto e sonho, canto e sonho, canto e sonho É assim que eu canto e sonho em conhecer meu príncipe Agora você, Jasmine É assim que eu viajo, eu viajo, eu viajo É assim que eu viajo no planeta mágico É assim que eu viajo, eu viajo, eu viajo É assim que eu viajo no planeta mágico É assim que nós cantamos, nós cantamos, nós cantamos É assim que nós cantamos, somos princesas É assim que nós cantamos, nós cantamos, nós cantamos É assim que nós cantamos, somos princesas